Música ...entretidos após o almoço, espero que tenha sido um almoço só uma saladinha bem tranquila, preparando vocês emocionalmente para essa apresentação, mas vai ser legal, vai ser legal, eu acho que a minha expectativa é que vocês vão aprender bastante, mas vamos lá, então a gente sabe que para toda apresentação tem aquele mote de que, nossa, toda apresentação tem que ter aquela uma mensagem principal, que você quer que o cara saia daquela apresentação com uma mensagem, então diante disso, nessa apresentação não vai ter nada disso, vai ter na verdade muito conteúdo, eu preparei muito conteúdo para vocês, então pega o caderninho, se prepara aí para ficar com a cabeça bem cheia, porque tem muito conteúdo, eu quero abordar profundamente alguns aspectos técnicos de Service Mesh, vou começar a rodar o tempo aqui, eu não importo de ter mais tempo também. Beleza, obrigado. Então vou abordar aspectos técnicos de Service Mesh e vou passar um tempinho introduzindo, então vamos lá, né? Assumindo que, só para fazer um baseline com todos, imagino que seria interessante fazer, só uma introdução rápida da Service Mesh para quem não está acostumado, para quem não teve oportunidade de brincar com nenhuma das tecnologias ainda, vou gastar um tempinho, depois vou falar talvez um dos temas mais importantes, mas é o que não é o que eu vou gastar mais tempo, que é sobre sistemas distribuídos, vou apresentar as opções de tecnologias que tem disponíveis, e daí eu vou me aprofundar em duas tecnologias, que é Istio e Linkerd, né? Que são, assim, das tecnologias de Service Mesh disponíveis, que você pode instalar em qualquer lugar hoje, são as mais populares, tá? Então eu vou abordar essas duas, e ao final eu quero dar um guia para vocês, de como escolher a tecnologia, mas no sentido de como pensar se eu estou preparado, se a minha organização está preparada para trabalhar com Service Mesh hoje, né? Eu acho que ao final da apresentação vocês vão ver que é um tema não necessariamente simples, e que para você não se machucar trabalhando com Service Mesh, você tem que primeiro avaliar se é o momento ideal para você fazer isso, né? Então vamos lá, e depois algumas tecnologias legais de uma startup que eu trabalhei, e outras coisas interessantes no mercado de Service Mesh. Mas vamos lá, de onde que vem essa apresentação? Essa apresentação vem de bastante pesquisa que eu tenho feito, eu fiz uma apresentação de Navigating the Service Mesh Ecosystem no KubeCon em China, na China, faz alguns meses, trabalhei na Red Hat, comecei Service Mesh na Red Hat em 2017, recentemente publiquei um post, para quem leu o meu post ali da esquerda, linker, de ou isso, você já viu 80% da minha apresentação, então pode ir assistir outra apresentação, que está mais ou menos ali no post, né? Escrevi também para o InfoWorld, e eu estou escrevendo um livro, um Service Mesh Cookbook, então eu comecei, recebi recentemente a oportunidade de começar a escrever esse livro, então eu estou escrevendo esse livro aí, Service Mesh Cookbook, onde vai ser receitas de como utilizar Istri e Linkerd para a sua aplicação, né? Então vamos lá, então assim, essa apresentação é resultado de muita pesquisa dentro desses temas, né? Tem, se você quiser uma introdução ao Istri também, tem um vídeo meu de introdução ao Istri no YouTube, que eu acho super legal. Então vamos fazer uma introdução básica aqui, a Service Mesh, né? E nessa introdução básica, vamos considerar algumas aplicações, uma aplicação que é composta por quatro serviços distintos, um serviço de booking, um serviço de catálogo, um serviço de pagamentos, um serviço de notificações, né? Então, basicamente é uma aplicação bem simples, mas se eu única, exclusivamente representar essa aplicação desse jeito, eu estou sendo muito ingênuo na representação dessa aplicação. Porque a gente sabe, nesse slide que eu sou ingênuo, a gente sabe que na realidade, por exemplo, diferentes partes da aplicação podem estar em diferentes zonas de disponibilidade. Ou ainda, pode acontecer que você tenha mais de uma instância da mesma aplicação, pode ser que para o seu sistema de pagamento você tenha quatro, cinco réplicas da aplicação. Pode ser que para o sistema de notificações você tenha duas réplicas dessa aplicação, catálogo, três, enfim, né? E pode acontecer também que em algum momento, essa aplicação de notificações, ela pare de responder. Então, de novo, a gente está trabalhando com situações reais que ocorrem, né? Por exemplo, semana passada, a gente ouviu falar do DNS da Azure que deu problema e coisas foram impactadas, né? Ou ainda, a gente pode também considerar no aspecto de aplicação, que a minha aplicação de pagamentos, ela tem um limite de requests que ela pode receber por dia, por exemplo. Nesse caso, um exemplo, eu posso receber mil requests por dia, ou cinquenta requests por segundo. Então, qualquer coisa que saia disso vai começar a interferir no funcionamento da aplicação, né? Então, a gente está só apresentando características de aplicações, coisas que as aplicações podem ter, né? E um outro exemplo, você pode ser, pode ainda ter a ideia de que aplicações têm prioridades diferentes. Então, vamos dizer assim, tem um tubo maior entre book e impayments. Quer dizer, você vai dar preferência a requests entre book e impayments maior do que você dar requests entre booking e notificações. Onde você tem diferentes rates and limits, e se você tiver que escolher para quem você vai dar preferência, você tem os lugares onde dá preferência. E agora, chegando na parte mais complicada, que é a realidade de aplicações. Que, quando a gente pensa que uma conexão direta, de uma aplicação para outra, ou se você, ah, eu estou chamando da aplicação booking, eu estou chamando da aplicação catálogo. Como desenvolvedor, é bem fácil a gente fazer isso. Mas, na realidade, a gente sabe que os nós de rede e servidores e locais onde a comunicação tem que passar até que chegue do outro lado, são bem complexos e mudam constantemente. Então, você está muito feliz fazendo uma chamada de booking para notificações, passando os vários switches, passando servidores diferentes, passando várias máquinas. Mas, o que acontece se, por exemplo, algum nó no meio parar de funcionar? Aí você fala, ah, a tavela de roteamento vai ser atualizada, vai dar um tempinho, e você vai conseguir acessar aquela aplicação. Mas, e durante esse período onde as coisas não funcionaram? O que você faz? Então, pensando assim, a gente falou de aplicações que falham, a gente passou de topologia de rede que muda, a gente falou de aplicações onde a quantidade de requisitos ou requests que ela consegue receber por segundo tem um certo limite, a gente falou de aplicações onde uma tem mais prioridade do que a outra quando é feita uma call, e daí a gente pensa, o que isso significa? Significa que existe algo aí no meio que pode otimizar isso, que no caso é o que eu chamo de service mesh. Service mesh, eu tenho uma descrição aqui bem legal, que é uma rede de comunicação inteligente, que ela entende os relacionamentos entre os microserviços e interfere no tráfego para aumentar a disponibilidade e a segurança do sistema. Então, acho que essa é uma definição que eu criei pegando outras assim, mas é isso, você vai ter uma rede que conhece quais são os microserviços, conhece quais são os relacionamentos entre eles e que tem condições de fazer mudança no tráfego para aumentar a disponibilidade. Um exemplo, eu estou tentando chamar de booking para notifications e eu percebo que está tendo falha, eu posso colocar um retry automático, posso pedir para a minha service mesh, que é uma rede inteligente, tentar fazer aquela chamada de novo sem precisar fazer isso na aplicação. Então, ela é uma camada de rede, eu diria que é uma camada de rede, mas não uma camada de rede no modelo de sete camadas de rede que a gente conhece. Ela é uma camada de rede que fica do lado, na parte da aplicação e que conhece os relacionamentos. Sendo um pouco mais prático, e tecnicamente falando, a maioria das implementações de service mesh hoje, elas funcionam com proxies sidecar. Ou seja, você tem a sua aplicação, ou várias cópias da sua aplicação, e tem um proxy que fica junto com a sua aplicação, que chama as outras aplicações. Então, quando o pagamento está falando com notificações, não é o pagamento que está falando com notificações, é o pagamento que está falando com o proxy de pagamentos, o proxy de pagamentos está falando com o proxy de notificações, e depois só que notificações estão sendo chamadas. Por que isso é importante? Porque se, por exemplo, algum dos sistemas está indisponível, todos os proxies dessa service mesh ficam sabendo da indisponibilidade do sistema. Então, num cenário onde notificações deixam de funcionar, os outros proxies sabem e nem tentam fazer a chamada. cortam a chamada ou abrem um circuito no client mesmo. Então, com isso você aumenta a disponibilidade, você diminui a necessidade de network hops. E é importantíssimo a gente entender que service mesh existe para resolver o problema de sistema distribuído. Essa é a grande responsabilidade de service mesh. Por isso que, no final, eu tenho na conclusão de como escolher service mesh, eu falo, a primeira coisa é, você tem noção de que você está trabalhando com sistemas distribuídos? Se você não sabe disso, então service mesh não vai ser para você. E por quê? Porque, em sistemas distribuídos, existem oito falácias do sistema distribuído, que eu só coloquei ali o óbvio, né? Falácias significam coisas que a gente não deve acreditar, ou que elas são mentiras, que como desenvolvedor, eu já cometi o erro várias vezes de assumir que estava tudo bem. Como assim? Como desenvolvedor, eu quero o serviço A, vai chamar o serviço B. Como desenvolvedor, eu falo, não, beleza, vou chamar o serviço B. Mas, quando eu assumo isso, eu estou confiando de que a rede vai estar disponível. Eu estou fazendo um assunto de que a rede é confiável. E isso é mentira. A rede cai, semana passada, DNS caiu, parou de resolver, caiu. Então, para você desenvolver uma aplicação boa, você tem que desenvolver pensando de que a rede não é confiável. Isso que vai fazer você desenvolver uma aplicação boa. Outro, de que não existe latência na rede. Você quer mandar uma quantidade grande de dados, vai assumir que você tem, ou dados que precisam ser processados em uma alta velocidade, e você assume que a rede vai aguentar, e é isso, né? Só para vocês terem uma ideia, de Nova York para Londres e de volta, em tempo físico, ou seja, tempo físico, vamos supor que fosse um hop de ida e volta, são 30 milissegundos. Então, quem está desenvolvendo uma aplicação que vai precisar de, sei lá, de quase real time, sabe que já é um cenário onde fica quase impossível. Porque só da distância do pulso elétrico mover fisicamente, do pulso de luz elétrico mover fisicamente, de Nova York para Londres e voltar, já passou 30 milissegundos, e você já começou a sair do cenário de real time. Sabe? Então, é importante entender que tem latência na rede. E tudo isso te deixa o melhor desenvolvedor. A outra é a questão de banda. Você não pode simplesmente inundar um serviço com requests, ou mandar muitas informações por requests. Confiar que a rede é segura, em vários exemplos que a gente vê de rede falhando, e de gente que interfere na rede. Esse aqui, principalmente, para os ambientes de hoje de cloud native, onde a topologia muda e muito, onde você desenvolve, você não sabe exatamente onde sua aplicação vai estar. A ideia de que também há vários administradores, e que tudo tem um custo, se você vai mover dados de um lado para o outro na Amazon, ou em qualquer cloud provider você vai pagar, e você já pagava isso no seu data center, você só não via a conta de data transfer. Mas alguém pagava aquela conta. Alguém pagava a energia elétrica do data center, alguém pagava o roteador, alguém pagava a refrigeração e tudo isso. E um outro ponto é de que a rede é homogênea. E isso é uma situação, principalmente, quando a gente está desenvolvendo em um ambiente, e fazendo a execução da aplicação em um ambiente completamente diferente. É difícil. Então, como é que você assume que a rede de produção vai ser a mesma, ou sempre a mesma, sendo que existe diferença nos seus ambientes? Então, essas são as falácias de sistemas distribuídos, que é algo que eu acho que a gente, todo mundo tem que ter isso impresso, e olhando todo dia, quando a gente está desenvolvendo a aplicação, porque isso vai deixar a gente melhores desenvolvedores. Porque se a gente desenvolve assumindo que tudo isso está certo, você não vai construir uma boa aplicação, você não vai construir uma aplicação que resiste. E por isso, Service Mesh existe para isso. Agora, é importante entender a complexidade que há em implementar a Service Mesh também. E como eu falei, Service Mesh é uma camada de rede, vamos falar assim, que ela propõe soluções para resolver problemas de sistemas distribuídos. Legal? Então, vai ter soluções de Service Mesh que propõe resolver problemas de sistemas distribuídos. Agora, resolve completamente, não nunca vai resolver. Mas, por exemplo, quando a gente sabe que a rede não é segura, eu vou colocar TLS mútuo entre os meus serviços. Para pelo menos, de serviço para serviço, eu estou garantindo a comunicação. Outro exemplo, se eu sei que a topologia vai mudar várias vezes, seria interessante colocar Service Discovery para eu perguntar para alguém onde está o serviço, antes de automaticamente fazer um roteamento via um IP hardcoded. Para quando a rede não é confiável, eu dei o exemplo de circuit breaking, você pode fazer circuit breaking em load balancing, ou seja, se por acaso eu sei que a rede é meio flake, se ela tem um comportamento inesperado, às vezes se eu tentar a mesma chamada mais de uma vez, às vezes vai funcionar, e pode ser que funcione. Então, essas são algumas features comuns de tecnologia Service Mesh, eu diria que no transporte cotis cost zero com GRPC e RSOC, até mais do protocolo que você está utilizando para fazer a comunicação, do que da tecnologia da Service Mesh. Mas, de novo, isso são coisas que as tecnologias Service Mesh disponibilizam para resolver problemas de sistemas distribuídos. Até agora foi a parte fácil da apresentação. Legal? Algumas opções de tecnologias, eu imagino que vocês tenham ouvido falar de Istio e Linkerd, que são tecnologias relativamente populares para Service Mesh, mas no mercado tem outras, tem a AWS App Mesh, que é a versão da AWS, o Istio roda em cima do GKE também, a VMware tem VMware NSX Service Mesh, a HashCorp, para quem gosta de HashCorp, tem o Consul Connect, que é Service Mesh, tem a Aspen Mesh, tem uma outra empresa chamada Trigger Mesh, que é um dos caras que trabalhava no Istio, enfim, tem várias tecnologias de Service Mesh. A maioria delas, elas usam o mesmo proxy como base, que é o Envoy. Com exceção do Linkerd, todas as outras usam o Envoy como proxy base. Mas então isso é para falar para vocês que fazer uma decisão de tecnologia de Service Mesh não é fácil, porque também há várias opções. E vamos lá, ao final eu espero que vocês tenham condições de tomar essa decisão. Então eu vou falar um pouquinho sobre Linkerd em Istio, que é uma visão aprofundada comparando as duas tecnologias, as features que as duas tecnologias têm, espero que tenham gostado do meu... Tentei copiar o Street Fighter aí, não sei se deu certo. Vamos lá, então. E eu vou abordar, por isso que acho que eu estou no meu... Deixa eu pensar, acho que eu estou no meu tempo ou não, mas eu vou abordar sete aspectos de Service Mesh comparando Istio e Linkerd. E assim, para quem nunca estudou nem Istio e Linkerd, vai ser importante entender sete aspectos que existem em Service Mesh e que cada aspecto são coisas que você pode configurar ou mexer. Por isso, não é algo relativamente trivial. Ontem a gente, no Ask Me Anything, a gente teve uma pergunta de, ah, estou começando com Kubernetes, será que eu devo ir para Service Mesh já? Acho que não. Ontem eu falei não, mas hoje eu falei, acho que não. Vamos lá, então. Vamos falar de Traffic Management. A primeira coisa que toda Service Mesh tem, que é básico, que é do TCP Proxy. Então, basicamente, eu quero passar qualquer tipo de dado na Service Mesh, e tanto o Linkerd quanto o Istio vão ter. Os dois, Linkerd e Istio fazem load balancing, quer dizer, quando você está chamando de um serviço para o outro, ou seja, do Booking para o Notifications, os dois vão conseguir fazer load balance. Quer dizer, que se você tiver cinco cópias do serviço Notifications, o serviço Booking, quando estiver falando com Notifications, vai fazer load balancing automático. Vou abordar um pouquinho os protocolos de load balancing depois. Subset load balancing. Subset load balancing é importantíssimo para fazer A-Bin Deployments. Subset é quando você tem uma aplicação, por exemplo, aplicação, ah, eu vou falar mais. Vamos só falar as coisas que não tem. Session Affinity, Circuit Break, e vamos lá. Eu tenho um slide aqui falando melhor. Coisas para se considerar. Então, vamos lá. Coisas que o Istio faz e o Linkerd não faz. Então, os dois tem load balancing, então dá para você fazer load balancing usando o Listio e o Linkerd, mas o Istio tem três protocolos, dois, vamos dizer assim, round robbing, list connection, random e pass-through. Round robbing, a gente sabe, é aleatório, o list connection que recebeu menos conexões, o random é, digo, round robbing é um de cada vez, random é aleatório, e o pass-through ele só vai passar para um que você especificar. O Linkerd tem o IWMA, que eu vou falar um pouquinho sobre o IWMA daqui a pouco, que eu pessoalmente gosto muito. Mas vamos lá, falando de subset load balancing, é o cenário que está aqui, quando você tem o mesmo serviço e você quer fazer um load, um roteamento mais especializado, onde você tem três versões do mesmo serviço e você quer falar, olha, o booking, eu quero que 5% do tráfego do booking vá para a versão 1, ou 20% para a versão 2, eu não sei, para a versão 3. Isso você faz, digamos assim, usando nativamente isso e Kubernetes. Dá para fazer isso no Linkerd? Dá, mas você tem que fazer, não vou falar gambiarra, porque não é gambiarra, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais para conseguir fazer isso. Você vai ter que ter as definições individuais individuais dos serviços, mas não são coisas que são implementadas nativamente na tecnologia. E Session Affinity também, acho que nenhum dos dois tem Session Affinity, ou Session Affinity, o Session Affinity o Istio tem, e o Linkerd não tem. Session Affinity de serviço para serviço é algo meio questionável, eu diria que se você tiver Session Affinity de eu como usuário final, acessando a sua página, e caindo sempre no mesmo servidor, talvez porque você tem um cache lá, ok, mas de serviço para serviço o Session Affinity é interessante, porque quer dizer, é meio questionável, quer dizer que você está tentando manter uma sessão ativa entre os dois serviços e mantendo informações específicas daquela sessão. Então eu não sei se de serviço para serviço ou no tráfego, o que o pessoal chama de West-Leste tráfego, eu não sei se necessariamente faz sentido. Mas vamos falar um pouquinho do algoritmo de balanceamento do Linkerd, e esse é um negócio que eu gostei muito, que ele, comparando os dois, ele é mais eficiente, mas ao invés de ter vários algoritmos de balanceamento, ele tem um onde ele considera o tempo de resposta média de várias outras requisições de um determinado serviço com pesos diferentes para cada resposta, para decidir qual vai ser o serviço que vai receber mais conexões. Eu tenho até uma tabela aqui que eu fiz um exercício, apliquei a... Está demais aqui, é difícil de me explicar isso aqui. Mas eu fiz o exercício, eu só implementei a fórmula nessa tabela aqui, e aqui a gente pode ver que, ah, por exemplo, aqui você tem o número 3402, acho que todo mundo consegue ver, né? E 3402, a média calculada depois daquele foi lá, foi 1719, quer dizer, então, que o roteamento não vai ser para aquele serviço, vai ser para o 64. Mas, basicamente, você vai receber, você vai decidir para onde mandar o seu request baseado na média de tempo de resposta que aquele serviço teve. e quanto mais recente foi o tempo de resposta, mais peso ele vai ter. E você consegue configurar esse algoritmo. Então, se você quiser que você dá mais prioridade aos tempos de respostas de 50, 60 requests atrás, você pode, se você quiser dar mais prioridade ao tempo de resposta atual para considerar, é isso. Mas o resultado foi que no benchmark executado pelo pessoal do projeto LinkedIn, onde eles compararam três algoritmos de balanceamento diferente, list loaded, que é o list connections, o round robin e o EWMA, o EWMA, ele conseguiu manter o mesmo tempo de resposta até 99,9% das requisições, que é altíssimo. Que é altíssimo, né? Até, conversando com os colegas aqui, eles falaram, nossa, cara, está muito alto mesmo. E, e, isso faz muita diferença. Um exemplo claro disso é, por exemplo, todo mundo aqui, imagino que usa Uber ou, ou, 99 Taxi ou outros serviços, você entrou na app, demorou um segundo e meio para ver se tem carro, o que você faz? Troca de app, né? Então, para muitas empresas, esse tempo de resposta, ele é extremamente importante. E aqui, a gente está falando a questão de um serviço só, né? Então, quando você faz um cadeamento de várias chamadas de vários serviços, você percebe que você pode estar em uma situação onde o tempo total da chamada vai ser longo, certo? Então, por isso que é importante o algoritmo de balanceamento ser inteligente o suficiente para otimizar a disponibilidade da aplicação. Então, isso é uma funcionalidade de tecnologia de Service Mesh. Continuando em Traffic Management, que é a parte mais séria de, vamos assim, ou mais, eu vou te falar, a parte onde Service Mesh influencia mais, tem mais diferenças entre Isto e Linkerd. Por exemplo, Isto não tem retry budget, eu vou explicar o que é, importantíssimo. Os dois tem timeouts, quer dizer, eu tentei chamar um serviço, o serviço não respondeu faz três segundos, ou só estou disposto a esperar aquele serviço por três segundos. Não respondeu, vou chamar outro. Então, os dois tem isso. Isto tem falta de injection, para quem faz Calls Engineering na rede, você consegue fazer, então você consegue via Isto e falar assim, faz uma chamada errônea para aquele serviço. Então, ele vai pegar e vai fazer uma chamada para dizer que aquele serviço não está esperando. Isso é importante quando você está fazendo teste, para saber qual é o comportamento de serviços quando você está fazendo uma chamada com parâmetros que ele não está esperando. Traffic Filters, eu vou falar um pouquinho também. Os dois tem condições de fazer roteamento para nós externos. Header Base Matching, eu acho importantíssimo também, acho que vou falar um pouco, acho que eu devo ter um slide em Header Base Matching, e mudar ou remover headers. Eu acho que a manipulação de headers é algo que pode ser determinante também na sua escolha de tecnologia. Se você precisa incluir um header específico na transnação, por exemplo, um Jot Token, e você estava confiando que a Service Mesh ia fazer isso, talvez você precise usar um Ingress ou outro tipo de proxy para fazer a injeção desse cabeçalho HTTP para a sua aplicação. Então, vamos lá. Coisas que o Issue tem, que o Linkerd não tem, é Fault Injection, filtro específico para Envoy, vou falar um pouquinho, Header Base Matching, que é quando você faz a definição da rota baseada no header. Então, para todos os requests que vierem com o header indicando, sei lá, indicando last, eu vou rotear para os servidores que estão no last. Então, esse é um tipo de Header Base Matching, que vem no cabeçalho, não vem necessariamente no payload. Issue tem condições de fazer isso para você. E falando sobre Envoy Filters, esse é um exemplo usando uma tecnologia de uma empresa que eu trabalhava. Isso é quando você quer criar um filtro customizado no request, ou seja, aqui a gente tem um caso onde a requisição está indo para o Istio, que é para o Envoy, que é aquele círculo em rosa no meio, e você criou um filtro de autenticação externa, onde você vai chamar um serviço externo que vai fazer a autenticação daquela request, ou ainda, você criou um filtro que vai fazer o rating e limiting, ou seja, se atingir o número X de requisições, você vai limitar. Então, com o Envoy, você consegue criar filtros externos para isso. Na parte de gerenciamento de tráfego, o Linkerd faz um negócio que o Istio não faz, que eu acho excelente, que é a parte do Retry Budgets, Retry Budgets e Retry Storm. E para explicar isso, eu consigo fazer um cenário. Vamos pensar um caso onde eu tenho uma aplicação chamada Booking, e essa aplicação Booking está chamando Payments. Legal? Então, mas por algum motivo desconhecido, Payments não está respondendo no tempo que eu gostaria. Então, você deixou o seu Retry configurado, Payments não está respondendo no tempo que você gostaria, o que você vai fazer? Você vai deixar o Retry. Você vai falar assim, você não está respondendo no tempo que eu estou configurando, eu vou fazer o Retry. E daí, aquele cara continua não respondendo. Aí eu vou fazer o Retry. Ou melhor, ele não está respondendo no tempo ótimo. Aí, quanto mais Retry você continua fazendo, mais você começa a degradar o serviço. Você está tentando manter a disponibilidade da sua aplicação, fazendo os vários Retrys, mas porque você está tentando chamar o mesmo serviço, você começa a degradar. Ele não estava com condições direito de processar uma quantidade de transações, mas você continua chamando, e ele começou a degradar até chegar a um ponto de total indisponibilidade. Então, você saiu de uma situação onde você usou, teoricamente, uma feature que deveria aumentar a disponibilidade, que seria o Retry, para uma situação onde o Retry ele fez a sua aplicação cair. Isso é, de certa forma, até comum. Principalmente quando as aplicações estão subindo e nem tudo está disponível e você começa a ter Retrys sem necessariamente ter o controle de quantos Retrys. Então, o Linkerd, ele implementa uma tecnologia chamada Retry Budget. Você fala, baseado nas últimas requests que teve para aquele serviço, eu quero que você tente um X% a mais. Ou, por exemplo, se eu tive 10 requests bem-sucedidas, eu quero que você tenha um budget de 20%, ou seja, de duas requests que falham. Então, assim, você vai tentar duas. Se essas duas não vier, você vai aguardar mais um período, que é o TTL, e para aí ele vai fazer o pedido de novo. Porque senão você corre o risco de inundar o seu serviço com um request e ele vai cair e vai ser bem desagradável. Um pouquinho da história, um pouquinho da história do issue do Linkerd, como eu estou vendo que eu estou indo bem no tempo. O issue foi criado inicialmente por um, digamos assim, uma união de pessoas do Google, da IBM e do Lyft. Lyft é um serviço de ride sharing igual o Uber, que é bem popular nos Estados Unidos. Então, o cara que criou, o cara que trabalhava no Lyft, ele criou um proxy chamado Envoy, que ele olhou em todos os proxies que se tinham no mercado, viu o Nginx, viu o HA Proxy, viu, sei lá, Apache, viu tudo que era de proxy, falou assim, nenhum proxy funciona para o meu caso de microservices. Então, ele desenvolveu um proxy do zero em C++, está ficando um dos proxies mais populares aí, que é o Envoy, e o Envoy é o proxy que roda no Istio. Então, o Istio é uma tecnologia que está sendo desenvolvida em conjunto com, agora são várias empresas, mas começou inicialmente pelo Google, IBM e Lyft, e depois, no lançamento, 2017, vai fazer quase dois anos, várias empresas se uniram para ajudar a desenvolver o Istio. E o Linkerd, ele foi criado inicialmente por pessoas que trabalhavam no Twitter. Para quem já mexeu com alguns tipos de service mesh, deve ter ouvido falar de uma tecnologia chamada Finagle, que seria um service mesh específico para Java, ele é language específico. Então, a galera que desenvolveu esse Finagle, eles saíram, montaram a própria empresa, criaram a versão 1 do Linkerd, e agora, eles estão na versão 2 do Linkerd. Então, assim, a minha experiência, comparando os dois, é que é a terceira vez que os caras do Linkerd estão fazendo isso, então, a experiência de usuário está bem melhor do que se eu comparo com o Istio, mas não faz tudo que o Istio faz. Então, é importante a gente saber quais são as features que você quer de cada coisa. Então, continuando aqui, a gente tem que falar um pouquinho de segurança, e me deixa feliz saber que os dois têm condições de fazer a parte de segurança muito bem. Tanto o Istio quanto o Linkerd suportam muito o TLS, dá para você ter o TLS automático entre os serviços sem precisar fazer nada, os dois têm condições de rotar certificados, e os dois suportam o Root Certificate. Então, se você tem o certificado Root que você usa na sua aplicação, os dois vão suportar, vão ter condições de fazer um Watch no File System, ou qualquer outro lugar, vão tratar sempre rotacionando certificados. Então, assim, acho que esse seria uma das primeiras coisas que eu olharia em escolher. Os dois suportam, dá para fazer muito o TLS com os dois, Certificate Rotation, e consegue usar o meu Root Certificate? Beleza. Então, dá para ir. Então, os dois estão em uma situação já confortável de segurança. Na parte de instalação e configuração, eu acho que, principalmente na experiência do usuário, eu gostei muito da experiência de instalação e configuração do Linkerd, principalmente porque ele me ajuda a descobrir os meus erros na instalação. O Linkerd funciona em Kubernetes, que eu vou falar daqui a pouco, o WISH funciona em outros lugares, mas o Linkerd é principalmente só Kubernetes, essa versão 2, e ele deixa você, antes de instalar o Linkerd, você verificar se o seu cluster está bom para instalar, ou se você tem as permissões necessárias, se você vai ter o espaço, se o seu registro de imagens vai estar disponível e tudo esse tipo de coisa. Então, ele verifica uma série de coisas que facilitam o trabalho, porque eu já tive que várias vezes instalar coisas em Kubernetes para depois descobrir que a instância de Kubernetes que eu estava usando eu não tinha uma permissão, eu tinha que sair atrás da permissão, principalmente quando o cluster não era meu. Então, isso aqui ajuda bastante. Embora o Istio não obrigatoriamente necessite de um sidecar, que é aquele container que roda do lado do outro, igual no desenho que eu mostrei antes, a maioria das implementações de Istio que eu tenho visto funcionam com sidecar, ou seja, você tem a sua aplicação rodando, o seu container, e do lado você tem um outro container menor, que é o proxy, que é onde todas as aplicações vão passar pelo proxy. Todo o tráfego vai passar pelo proxy. O Istio também precisa, e o, desculpa, o Linkerd também, e também pode ser, os dois podem ser injetados automaticamente. Então, é uma situação onde o operador da plataforma de Kubernetes, ele fala, a gente tem service mesh aqui, mas o desenvolvedor, quando está desenvolvendo, ele não precisa proativamente falar que ele vai colocar a aplicação dele na mesh. É automaticamente feito na plataforma. Então, automaticamente, todas as aplicações que são feitas no deployment em um determinado namespace, ou em um determinado cluster Kubernetes, elas já vão participar automaticamente da service mesh e já vão começar a ter os benefícios que a gente tem da service mesh que a gente tem falado. De ambientes não suportados, isso aqui é muito importante. Se você quer usar service mesh fora de Kubernetes, o Linkerd não vai funcionar pra você. Essa versão 2, principalmente. Porque ele foi feito único e exclusivamente pra funcionar a Kubernetes. Então, ele utiliza muito das funcionalidades de Kubernetes como custom resource definitions, e toda a parte de deployment, atualização, que tem no Kubernetes. Já o Istio, por ter várias outras empresas envolvidas no desenvolvimento do Istio, por exemplo, a VMware está envolvida, a Cloud Foundry Foundation está envolvida no Istio, você tem o Istio rodando em plataformas que não são só Kubernetes. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é abrangentemente usado, mas é suportado. E uma coisa que os dois têm sobre suporte multi-cluster, é quando você tem dois clusters, um cluster com dois clusters de Istio, por exemplo, e você compartilha o mesmo root certificate, se você compartilha a mesma chave TLS, você consegue fazer um cluster conversar com o outro. Isso aí não tem necessariamente nada de segredo. Que é o que acontece quando você tem Istio também, múltiplos clusters, mas cada um com seu control plane, e basicamente é como se fossem dois clusters separados e um não conhece o outro, você só compartilha seu root certificate para permitir comunicação. Mas o Istio tem dois cenários de multi-cluster que são muito interessantes. É um cenário onde você consegue compartilhar o control plane, ou seja, você vai interagir só com um cluster para configurar a service mesh e o outro cluster ele vai fazer parte da aplicação porque existe conexão entre os dois clusters. Então, se um pod no cluster consegue pingar um pod em outro cluster, você consegue usar Istio com apenas um control plane. E tem também o mais complexo que eu diria você utilizar dois clusters distintos de Istio com apenas um control plane de novo compartilhando o root certificate mas através do que eu chamo de border gateways. Que você para sair do tráfego você vai ter que utilizar um gateway que sabe onde está onde aquele request está. Então, nesse caso, todos os pods do cluster da direita do cluster remote eles estão falando para o control plane que está na esquerda onde as coisas estão e daí quando alguém do lado esquerdo tenta acessar o lado direito ele tem que passar pelo gateway porque é o gateway que sabe como fazer o roteamento desse request. Não quer dizer que, vamos lá, multi-lacer dá mas não quer dizer que é comum e nem muito trivial fazer isso. Vamos lá. Na parte de observability você tem que pensar que o fato de eu ter um proxy do lado da minha aplicação é um negócio muito interessante. Por quê? Porque quer dizer que eu consigo ter um controle granular do tráfego porque o proxy está junto com a minha aplicação mas eu consigo também por exemplo fazer distributed tracing na minha aplicação onde os cabeçalhos de tracing eles são injetados automaticamente pela service mesh. Então com isso a gente consegue principalmente com o issue que já tem isso por default você consegue fazer tracing porque o envoi está automaticamente pedindo para o serviço de telemetria do issue me dá um cabeçalho de tracing que eu vou incluir automaticamente todos os requests e com isso você tem um report do seu request com distributed tracing bem legal. O issue inclui o Kiali acho que eu vou ter um meio slide sobre o Kiali que é uma ferramenta de observability que a Red Hat está desenvolvendo e é uma das tecnologias que eu falei para vocês que eu recomendo vocês darem uma olhada. Mas ela é muito interessante se você está utilizando o issue porque ele ajuda a entender os objetos que fazem o issue existir as configurações do issue e te dá uma representação virtual disso e não só YAML que YAML é difícil de ver as coisas. E é isso. Então o Linkerd tem um dashboard administrativo esqueci de falar que é tudo open source que eu estou falando importante. Sempre tem alguém que se você quiser pagar essa pessoa vai querer receber dinheiro a gente sempre sabe disso mas os projetos são open source. Então o Linkerd eu acho legal que a própria comunidade do Linkerd resolveu criar um dashboard de administração do Linkerd e isso não aconteceu no issue ainda. Eu acho que isso é em virtude de que o projeto do Linkerd ele é um pouco mais centralizado é meio que uma empresa e mais algumas outras participando então eles tem mais poder de influência enquanto que a governança do issue é distribuída. Então fazer um dashboard de administração quando a governança é distribuída entre várias empresas é um negócio um pouco complicado porque cada empresa vai querer colocar sua coisa específica. Então acho que de novo acho que o Linkerd leva vantagem nisso e esse aqui é o Kiali infelizmente não está muito legal mas o que espero que vocês consigam ver aqui é que você tem uma request que sai lá da esquerda e vem aqui para a direita mas que quando chega ali na vermelha você vê que ele agregou três serviços então tem serviços v1, v2, v3 que estão dentro de uma agregação lógica e quando você faz o roteamento você pode falar como o issue tem subset routing você consegue falar eu quero que você mande tráfego para v1 ou você pode falar eu quero que você mande tráfego para qualquer versão do serviço então essa é a ferramenta de observabilidade Kiali que de novo é open source eu vou ter o link no final que serve para fazer a observabilidade de Istio super legal essa está sendo desenvolvida pela Red Hat e vem por padrão agora na instalação do Istio agora é a parte complicada mais complicada ainda que é a parte de gerenciamento de policy o Istio tem um componente do Istio especializado no gerenciamento de policy que policy é basicamente basicamente e principalmente autorizar o acesso a um request e extrair métricas daquele request porque você tem pelo proxy então dá para o proxy perguntar para alguém e falar assim e aí alguém posso autorizar esse request daí se alguém você fala pode pode autorizar esse request então segue então o Istio ele foi desenvolvido com vários vários plugins diferentes eles chamam de templates para você fazer policy então tem um policy para analytics que tem um provider que é a APD tem um policy de autorização que usa open policy agent que está ficando super popular então você consegue desenvolver uma policy usando open policy agent em cima do Istio tem policy de list assim de list entry que eu falo assim se esse cara está na lista permite acesso se esse cara não está na lista nega o acesso tem vários policies de metric para extrair dados da minha service mesh então assim nisso é um negócio que o Istio está à frente do Linkerd o Linkerd não tem nada disso então pensando no aspecto de policy pelo fato de o Istio permitir você verificar com um agente externo a autorização do request o Istio tem por padrão o IDC o As2 e o Linkerd não tem assim isso é um problema eu diria que pode ser um problema se você não tem outras formas de autenticar o usuário você pode usar por exemplo um ingress ou um proxy para autenticar o usuário ou você pode delegar para a aplicação fazer a autenticação do usuário que eu acho que sempre tem que ser o caso o Istio tem rate limit você pode falar eu quero que você faça para esse serviço no máximo 5 requests por segundo ou no máximo 1000 requests por dia e de novo tudo isso é porque o Istio tem um adapter muito poderoso agora vem a parte interessante antes estava a parte difícil agora é a parte interessante assim pensando aqui de todas essas coisas que o Istio tem que o Linkerd não tem tudo tem um custo na vida todas essas políticas de autorização e controle que o Istio tem elas vêm com um custo alto e o custo alto é o seguinte que se você estiver considerando o custo de rodar os componentes de Linkerd ou Istio o Istio vai usar 60% mais CPU que o Linkerd aí você fala ok 60 CPU 60% de CPU se for poucos deployments eu aceito isso mas a história começa a ficar complicada quando a gente assume que tem um proxy rodando do lado de cada aplicação então se eu tiver mil cópias da minha aplicação ou mil containers eu vou ter mil proxies então esse custo a mais de processamento ele vai doer ele vai doer então é importante saber disso com o Istio você vai estar ganhando mais coisa mas vai ter um custo maior de processamento e principalmente na latência aqui em cima a gente tem um gráfico de latência do Linkerd onde o 99.9% das requests a latência adicionada pelo proxy não é a latência do serviço a latência adicionada pelo proxy não tem mágica se você está adicionando inteligência se você está fazendo processamento isso vai ter um custo então a latência adicionada pelo proxy foi de 8 a 12 milissegundos então assim eu achei super fair mas tem que estar ciente disso e tem um link depois para se você quiser ler exatamente o benchmark qual foi a aplicação demo que eles utilizaram para chegar nesse benchmark agora no Istio porque muito mais controles são feitos a latência do 99.9% ficou entre 22 a latência adicional para 99 ficou entre 35 e 55 milissegundos que é bastante imagina que para cada chamada a serviço que você está fazendo numa cadeia de serviços você vai estar adicionando de 35 a 55 milissegundos então se você tem 10 serviços que você está chamando em sequência sem considerar o custo de processamento do serviço apenas considerando o custo de processamento do proxy você vai estar adicionando meio segundo aí meio segundo vezes várias sequestras ao dia é muito tempo então assim é muito importante saber disso antes de tomar a decisão que eu acho que é uma boa oportunidade para a gente ir para a última para o último slide esse slide deveria estar no meio porque eu não tenho mais nada do lado direito é só isso aí mesmo mas é que eu vou falar assim como saber se você precisa de service mesh eu acho que ficou claro para vocês principalmente considerando todos os aspectos de gerenciamento de tráfego de que é relativamente complexo se você quiser fazer um trabalho bem feito legal ficou claro também com a latência que o Istio adiciona e o Linkerd também se você fizer sem pensar vai doer você está esperando adicionar para melhorar mas na verdade você só está adicionando latência no seu serviço e você nem sabia se você precisava de service mesh para começar a história então assim está super na moda mas assim saiba por que que você precisa então primeira coisa óbvio você tem que estar rodando sistemas distribuídos se você vai fazer com três aplicações quatro aplicações cinco eu diria até vinte aplicações eu não sei talvez tenha um jeito mais simples de você fazer isso talvez se você usar um API Gator talvez se você usar uma biblioteca direto na aplicação vai ser mais fácil outra coisa advanced CISD Pipeline eu ia colocar só CISD Pipeline mas todo mundo diz que faz CISD Pipeline eu coloquei advanced porque a própria configuração que você utiliza no proxy ela também tem que estar também tem que fazer parte da sua aplicação então você tem que ter um pipeline com condições não só de fazer deployment das coisas mas com decisões de falar para o Istio para essa aplicação você vai configurá-la assim para essa aplicação Linkerd você vai configurá-la assim então seria um pipeline que vai além de só colocar um container para rodar no Kubernetes ou um pipeline que vai configurar também eu diria que cada um deles assim tem um peso de 20% peso de 20% da decisão se você não estiver nos 80% ali eu falo que vai ficar complicado essa decisão porque serve saber você sabe qual é a disponibilidade do seu serviço? porque assim você está utilizando você está adicionando service mesh para quê? qual que é a definição? aumentar reliability e aumentar segurança você sabe qual é a disponibilidade do seu serviço? você fala assim a gente não sabe mais ou menos qual deveria ser essa lei se você não sabe qual deveria ser essa lei não entre nessa jogada porque primeiro você tem que saber esse serviço tem que responder em tal tempo porque tal negócio depende do serviço então não saber disso é um problema agora para saber disso você tem que ter monitoramento decente que vai te falar quando está saindo dessa lei você vai ter alguém de negócio que vai ter que estar definindo essa lei outra coisa você está trabalhando só com uma linguagem se você é só exclusivamente Java a única coisa que você faz é Java e você nunca vai mexer com outra linguagem na sua vida eu acho difícil mas se você é exclusivamente Java talvez seja mais fácil usar tecnologias que façam a mesma coisa direto na aplicação tem as tecnologias que o Netflix criou há bastante tempo atrás Histrix Eureka o próprio Fineagle é feito em Java em escala então assim talvez colocar uma abstração dessa no nível da plataforma que vai servir para todo mundo não é necessariamente uma boa mas se você fala não a gente faz Java a gente faz Node a gente faz Go a gente faz Python e seria legal uma abstração independente de linguagem eu falo é começa a fazer sentido e outra coisa é service governance porque alguém ou um API owner o dono da API porque alguém tem que falar para você quantas requests a sua API está disposta a aguentar não essa API aqui é a API de pagamentos a gente tem condições de suportar mil requests por segundo então qualquer consumidor vai ter que estar ciente disso ou essa API a gente vai ter duas versões dela a gente vai ter a versão 1 e a versão 2 então para a versão 1 a gente vai querer que 90% do tráfego responda para a versão 2 a gente vai querer que só os funcionários internos da empresa tenham acesso à versão 2 alguém tem que tomar essa decisão sabe e várias coisas no aspecto de governança de serviço que vão fazer você ter uma tomar uma fazer uma uma utilização mais sábia e vantajosa de service mesh por quê? porque é complexo legal? então eu diria que se você considerar mais ou menos assim que cada ponto desse vale 20% e que você tem uma nota de 0 a 100 para cada ponto desse se você chegar na nota 800 aí eu diria eu diria que você está em uma situação muito confortável para começar a service mesh nada impede de você brincar e aprender todo mundo gosta de aprender então para isso eu tenho uma sugestão inclusive essa aqui superglue é uma tecnologia da empresa que eu trabalhava até recentemente ela é um service mesh orchestrator e é uma tecnologia que te ajuda a começar com qualquer service mesh então a partir do momento que você tem um cluster kubernetes você baixa esse command line do superglue que está ali superglue.solo.io e você instala esse command line e você fala superglue install easter daí pronto ele vai instalar o easter no seu cluster e vai falar isso aí estamos prontos para começar o jogo superglue install linkerd estamos prontos para começar o jogo então ele tira muito a complexidade mas ele também tem muitas opiniões essa é a questão quando a gente reduz a complexidade é porque a gente está tomando mais decisão porque quanto quanto mais complexidade mais decisão você tem que tomar quanto menos complexidade mais decisão já foi tomada por você então no projeto o projeto a gente vai tomar várias decisões por você para reduzir a complexidade excelente para começar duas outras coisas que ali já falei recomendo todo mundo que estiver olhando no isto estudar o que ali e em último esse é um projeto que está super super começando que é um flagger que é uma ferramenta para te ajudar a fazer canary deployments integrando junto com o seu com o seu CSD então tem um componente que fala com Jenkins X para te ajudar a fazer esse ICD então é isso aí foi muito conteúdo eu sei disso a gente já passei o tempo faz tempo e é isso aí eu acho que oficialmente eu usei os 45 minutos em ponto que eu tinha uma pergunta tem que ser boa valendo opa dá para fazer usando o Istio e o Linker ao mesmo tempo num cluster só não sei se é boa a pergunta a pergunta é boa a pergunta sim é boa a resposta é que dá você precisa configurar a injeção a injeção automática do sidecar com alguma regra que você controla por exemplo eu vou injetar o sidecar para Istio nos namespaces que eu quero ter aplicações rodando com Istio você não vai conseguir rodar a mesma você não deveria tentar rodar a mesma aplicação com os dois service mesh ao mesmo tempo seria um overkill mas você consegue no mesmo cluster testar os dois eu fiz isso você consegue o super glue com o super glue você consegue no mesmo cluster testar os dois se você roda aquele comando os dois comandos no mesmo cluster você tem os dois daí você brinca dá para fazer isso com o minicube para quem está testando o minicube instala o minicube rapidão coloca o super glue super rápido em questão de meia horinha você já está brincando com o service mesh boa pergunta valeu obrigado pessoal tchau tchau